Será? Oi, acho que tá indo, hein? Vamos ver, vamos ver essa live rapidez aqui que eu vou fazer, esse novo sistema de lives meu aqui, acho que agora vai começar a dar certo, eu não consigo enxergar ainda tão bem, mas tá valendo, vamos ver, vamos ver se trouxe o monitor mais perto, agora tá valendo, aí sim, aí sim, vamos ver se tem alguém na área aí, tem alguém na área, cheguei, Vitória no comando, aí sim, Vitória, gostei do seu nick aí, Vitória no comando, é isso aí, galera, vamos chegando, Vitória, meu prof favorito, valeu, Vitória, obrigado demais, minha, Adriel Carmo na área, olá, boa tarde, olá, gente, vamos chegando, Johnny Clayton, tá sumido, meu amigo, tá sumido, cara, quanto tempo, Johnny, será bem-vindo, meu amigo? Adriel, diretamente de Pameri, Goiás, Vitória, tô no comando de todas as matérias, menos matemática, Vitória, além de professor, eu também sou coach, eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal, que eu dou para os meus alunos numa tarde, são umas 6 horas, 7 horas de treinamento, eu com o meu parceiro Marcos Vinicius, e o treinamento chama Você no Comando, olha que legal, eu adoro isso, nós podemos estar no comando aí da nossa vida, nos direcionando para onde a gente quer chegar, na verdade, é isso aí, beleza, gente, estamos em 8 espectadores aí, eu vou pedir para que vocês compartilhem, para que vocês já curtam aí a live, o que eu vou fazer? Eu tô gravando agora aqui em casa, para a minha plataforma, eu tenho uma plataforma de estudos, tá, onde eu disponibilizo lá, listas de exercícios resolvidos para os assinantes, e eu tô gravando agora, uma lista de sistemas lineares, e um exercício que tem é justamente esse do IFAO, tá, e aqui no canal tem bastante aluno que pede conteúdo para o IFAO, eu falo, ah, vou fazer rapidinho para eles uma live, por quê? É um assunto bacana, foi uma questão que eu chamo de questão técnica, se eu sei resolver, eu resolvo, não é aquela questão que precisa de interpretação de texto, mais complicado, mais difícil, e eu quero abordar nessa live, três modos de resolução de sistemas, tá, que eu acho que vale a pena mostrar para vocês, dois bem famosos, e o terceiro, ele, o terceiro é praticamente a cópia de um desses dois, tá, mas vale a pena eu mostrar para vocês, vamos ver quem mais está aí, deixa eu ver, o meu amigo Jean Damaceno, boa tarde, professor, boa tarde, Jean, somos em dez espectadores aqui nessa tarde de domingo, galera, estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, tá boa a transmissão, vocês dêem um feedback para mim, Emily, eu tenho problema de interpretação, o Emily, eu tenho muitos conteúdos aqui no canal, no YouTube, tá, envolvendo interpretação, hoje não vai ser o caso, tá, porque como eu disse, esse é um exercício técnico que a gente já vai resolver, muito bom, deixa eu ver quem mais está na área, valeu, galera que compartilhou, chegamos em três espectadores aí, Marcos Romano, grande professor, boa tarde, valeu, Marcos, seja bem-vindo, Pierre, Bolsonaro, Bolsonaro 2022, vai, prof. Rafa Jesus, bora para o trote, Emily, a conta eu sei, canal educativo, oi, beleza, que aula boa, grande canal educativo, já vi seu comentário no vídeo meu aí esses dias, valeu demais, Adriel, professor nota 10, valeu, meus amigos, Ivanilson, sou péssimo, mas me senti um ótimo professor, aí, vamos que vamos, Paulo Silva, boa tarde, professor, sabia que o senhor parece muito com Jesus? É sério? Sim, por isso que vem a brincadeira do Rafa Jesus, certo, é, na verdade o meu nome é Rafael Moura, tá, Rafael Cordeiro Merono de Moura, e devido a essa aparência com a imagem lá de Jesus, que o pessoal faz, aí ficou o Rafa Jesus. Gente, como eu tenho que continuar gravando para a plataforma, tá, eu preciso resolver com vocês rapidinho, essa live vai ser bem rápida, aproveitando, convidando vocês, eu não sei se vocês estão participando da Wikuenem, professor Rafael Procopio, professor Paulo Pereira, professora Ângela, professor Marcos Murakami, professor Xande e eu formamos um time nessa semana, e uma, e cada um num dia da semana, trabalhou com um tema da matemática. Na quinta-feira eu trabalhei com análise combinatória, ficou uma aula muito legal, uma hora e cinco minutos de conteúdo, de análise combinatória e probabilidade. Então, se você não conferiu, vai no meu canal aqui, procura o Wikuenem Rafa Jesus, confira a aula de combinatória e probabilidade, e aí eu te convido a você ir na playlist que eu coloquei nas minhas playlists, com todas as aulas da Wikuenem, do Rafa Procopio, do Matemática Rio, do Paulo Pereira, do Equaciona Matemática, professora Ângela, do Vivendo Matemática, professor Marcos Murakami, do Matemática Rapidola, e professor Xande, do Super Exatas. Foi uma semana, assim, maravilhosa, e hoje, às 19 horas, tem a aula do professor Xande, lá no canal dele, Super Exatas. Estão convidados? Vamos lá, deixa eu ver quem mais, quem mais? Emile, a qualidade está ótima, valeu, Emile. Francisco Leandro, boa tarde, Francisco. Vitória, minha net está horrível aqui. Guilherme Alves, professor, você é sensacional, valeu, Gui. Um grande abaixo para Petrolina Pernambuco, legal. Jean, eu faço licenciatura em Matemática, poxa, que bacana, Jean. Pierre, diretamente de Tefé, Amazonas, aí sim, galera. Moia, pessoal no Brasil todo aí, hein. Paulo Silva, eu sei, Jesus, te acompanho faz tempo. Um verdadeiro discípulo, Paulo, aí sim. Brincadeiras à parte, parabéns pelo seu trabalho, valeu. Filipão, seja bem-vindo, vamos que vamos, galera. Canal Educativo, faz um vídeo de áreas em sólidos geométricos. Está anotada a dica. Vamos nessa, então? Pessoal, quando eu trabalho com sistema... Ah, antes de mais nada, deixa o like e compartilha essa live para que mais pessoas possam chegar. Quando eu falo sistema linear, nesse caso aqui, eu estou com duas equações, tá? E duas incógnitas, beleza. Então, qual é o meu objetivo ao resolver um sistema linear? É eu encontrar um par ordenado X e Y, tá? Lembra que eu falo o Y errado quando eu falo correndo. Não vão depois me bullinar, né? O pessoal vai no bullying nos comentários. Pessoal, você falou Y errado, olha lá. Quando eu falo rápido, eu acabo errando mesmo. Mas eu sei que o certo é Y, tá? Eu estou procurando um par ordenado, então, que satisfaça as duas equações. Vou te mostrar um, por exemplo. Se eu pensasse no par ordenado 0,14, ele é a solução da primeira. 0 mais 14, 14. Porém, ele não vai ser a solução da segunda. 4 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 14 dá 28, e não 38. Então, resolver um sistema linear é encontrar um par ordenado, nesse caso, X e Y, que satisfaça as duas equações. Vocês vão ver no final. Tranquilo? E nesse exercício do Instituto, a pergunta dele foi quanto vale o produto XY? Fechou? Tranquilo? Então, o primeiro método que eu vou utilizar para resolver isso aí é o método da substituição. Depois eu vou usar o da adição e, por último, da comparação. Como eu anotei aqui, três modos distintos. Para você que chegou e não é inscrito no meu canal, inscreva-se já, ativa o sininho para receber as nossas notificações, tá? E ativa o sininho com força, porque não é todo mundo que está ativando o sininho que está recebendo notificação de vídeo novo. Então, você precisa vir dando um pulinho aqui no canal sempre, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Beleza? Beleza? Langolango, Itabira, Minas Gerais. Valeu, Langolango. Emezatas, tem como resolver um sistema de duas incógnitas com uma equação? Meu amigo Langolango, aí depois nós vamos trabalhar, não é a ideia hoje nesse vídeo, tá? Porque eu vou trabalhar aqui com um sistema que chama possível determinado. Além de ser possível, eu encontro uma única solução. Tem outros sistemas, chamados sistemas possíveis indeterminados, que você encontra infinitas soluções ou mais soluções, tá? E também tem os sistemas impossíveis, que não tem solução. Mas não é o queima da aula de hoje, tá? Não tem no meu canal também. Logo, logo eu vou gravar um sobre esse assunto. Vamos que vamos. O que eu vou fazer aqui então? Gente, eu tenho um sisteminha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar a incógnita X. Como, professor? X é igual a 14. menos o Y. Então, naquela linguagem de boteco, o Y estava somando, veio para cá subtraindo. Se você é um cara, uma menina mais rigorosa, rigoroso, eu subtraí Y do primeiro membro, subtraí do segundo, para equilibrar minha balancinha. Fechou? Então, substituição, eu isolo uma incógnita em uma equação. E vocês vão ver agora. 4X, aqui eu só estou copiando, igual a 38. Muito bem. Deve ter algum aluno que já falou assim, professor, dava para simplificar de baixo por 2. Dava, porque todo mundo aqui é par. Mas eu vou fingir que não vi. Eu quero fazer da forma mais simples, sem precisar de tantos recursos, tantas observações. Eu vou chamar essa equação de equação 1 e essa de equação 2. Observem que na equação 2, eu tenho o meu X aqui. Mas na equação 1, eu isolei o X. Eu sei que o X é 14 menos Y. Então, o que nós vamos fazer, minha gente? Nós vamos fazer o seguinte, substituindo a equação 1 em 2 nós temos. Então, eu vou fazer uma substituição. Minha gente, olha lá. A equação 2E é 4 vezes o X mais 2 vezes o Y igual a 38. em 8. Então, comigo, beleza pura, eu vou vir para cá. Só que a gente descobriu que o X pode ser escrito como 14 menos Y. Então, no lugar desse X aqui, eu vou pôr 14. Cuidado, que eu errei, professor, eu errei. 14 menos Y. Joinha? Por isso que chama método da substituição. Porque eu substituí esse X por o equivalente desse X. 14 menos Y. 14 menos Y. E, professor, por que isso foi bom? Isso foi ótimo. Isso foi lindo. Sabe por quê? Porque agora virou uma equação com uma única incógnita. All right? Estão comigo? Vamos continuar? Professor, posso fazer aqui a distributiva e chuveirinho? Pode. 4 vezes 14, 56 menos 4Y mais 2Y igual a 38. a gente ter menos 4 mais 2 menos 2, certo? E 38 menos 56 menos 18. Professor, os dois lados estão negativos. Em uma equação, você pode multiplicar os dois membros. Multiplicando esse por menos 1 dá 2Y e esse por menos 1 dá 18. 18. Se eu dividir ambos por 2, 2Y por 2 dá Y e 18 por 2 dá 9. O que aconteceu? Nós descobrimos o valor da incógnita Y. Eu vou desaparecer, eu vou desaparecer, tá? Só para ficar bonitinho aqui a lousa para vocês. E eu quero mostrar. Olha só, nós tivemos aqui então dois momentos. Vou aparecer. Primeiro momento, eu isolei uma incógnita, isolei o X. Segundo momento, eu substituí esse X na outra equação. então, eu pego uma incógnita, isolo em uma equação e substituo ela na outra. Por isso que esse método chama metro da substituição. Alright, my friends? Beleza. Professor, mas acabou? Não, eu achei só o Y. O que eu vou fazer? Eu vou voltar nessa daqui. Então, olha só. Como X é igual a 14 menos Y. Você concorda comigo? Que você sabe que o Y aqui é 9? Então, olha lá. X é 14 menos 9 14 menos 9 é uma continha muito bacana que dá 5. Se fosse só para resolver o sistema você colocaria conjunto solução é um par ordenado 5 9. Só que como nesse exercício a pergunta foi outra, por isso que eu falo para você que me acompanha aqui no canal. Quando eu acho que eu terminei eu volto pronunciado. Quando eu voltei pronunciado eu vi que a pergunta foi x y x vezes y e quanto que é 5 vezes 9 prof 14 costum costuma dar 45 legal gente eu resolvi pelo metro da substituição mas nós vamos fazer de outro modo nós vamos fazer de outro modo agora só para quem está começando a estudar sistemas quanto que é 5 mais 9 14 quanto que é 4 vezes 5 20 quanto que é 2 vezes 9 18 e 20 mais 18 38 você escutou my friend que a gente achou uma solução para as duas equações o par ordenado que eu achei solucionou as duas equações isso é um sistema linear é você achar uma solução que satisfaça todas as equações terminamos o primeiro módulo 30 segundos para você respirar vou sair da frente para quem quiser dar um print aí quem quiser dar um print dá um print aí porque eu vou apagar a lusa eu vou apagar a lusa vou apagar a lusa e ler um pouquinho o que vocês falaram aqui quem não está inscrito no canal inscreva-se já deixa o like e é um ótimo momento para compartilhar Jesus está vendo se você compartilha a live ou não vamos ver quem compartilhou a live escreve bora para o trote eu sei que você compartilhou a live você está me ajudando também quem não compartilhar eu sei que é egoísta está assistindo a aula e não quer compartilhar não quer que outras pessoas assistam também deixa eu ver deixa eu ver ixi ninguém 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 compartilhou pelo amor de Deus deixa eu ver nossa senhora meu Deus meu Deus do céu ae Filipão valeu parabéns meu irmão obrigado vamos ver o Gustavo Paiva incógnita isso eu sabia que o bullying ia vir não é Gustavão Gustavão acompanhou o Wikinenm Gustavo dá um feedback para a galera da Wikinenm se valeu a pena se for legal quem mais aqui Carlos Eduardo venho aprender matemática de quebra saio falando inglês bom demais aí sim meu amigo let's go my friend Adriel tu és 10 trofe 10 são vocês que num domingão estão aqui comigo nessa live 10 são vocês tá pelo amor de Deus quem que estaria estudando uma hora dessa num domingo quem gente Johnny Clayton este canal é cultura pura valeu meu amigo Jorge Luiz cara o Jorge Luiz acompanha o canal desde que eu no canal tinha mil inscritos Jorge Luiz valeu demais quero aproveitar e mandar um grande abraço para o Carlão da plataforma o Carlão é concurseiro acabou de assinar a plataforma está resolvendo lá os exercícios Carlão abraço Denilson bora para o trote Gustavo bora para o trote Carlos Eduardo compartilhado com sucesso valeu Cadu Marcos Romano professor com você consigo aprender muito será que se eu fizer EAD consigo pegar bem Marcão aí depende de cada um tá depende de cada um tem uma galera que pega eu falo que educação à distância ela funciona bem dependendo do aluno se você for aplicado disciplinado vai ser show você vai conseguir sim gente vamos lá outro método agora estamos em 21 espectadores valeu pelo compartilhamento vamos ver se a gente chega nos 30 né quem tiver grupo de Whats manda sim o professor Rafa Jesus lá no YouTube turminha vamos lá eu vou usar agora o método que eu gosto mais tá que é o método da adição que é aquele método que você soma as duas equações ou você subtrai uma da outra mas tem que ter um objetivo qual é o objetivo professor sumir com uma incógnita sumir com uma incógnita beleza tranquilo de novo eu sei que dava pra dividir por 2 aqui lembra que eu falei agora pouco então vamos fazer isso agora professor eu vou só copiar a primeira e eu vou simplificar a segunda essa que vocês estão vendo aqui eu vou dividir por 2 em uma equação em uma igualdade tudo que eu fizer no membro da direita eu posso fazer no membro da esquerda pra manter o meu equilíbrio pra manter a minha igualdade 4x por 2 dá 2x 2y por 2 dá 1y e 38 por 2 dá 19 legal 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 o que nós vamos fazer aqui eu vou te mostrar de dois modos porque tem aluno que acha que só pode fazer de um modo eu vou te mostrar de dois aqui eu professor Rafa Jesus num exercício desse eu faço assim ó eu ponho menos aqui e eu faço como se eu estivesse fazendo a equação 2 menos a equação 1 por que que eu tô fazendo isso porque aqui eu tô com 1y se eu fizer menos 1y o y desaparece e aí sobra apenas o x e eu mato o x rapidinho quer ver? depois eu vou pra de outro modo 2x menos x 1x y menos y 0 19 menos 14 5 gente gente acabou acabou você achou o x x é 5 x é 5 yeah e agora professor and now it's time galera eu vou voltar aqui eu não sei que x mais x é 14 eu volto eu não sei que o x vale 5 subst troca agora uma subtração 14 menos 5 dá 9 portanto meu conjunto solução é o par ordenado 5 9 quando eu acho que eu terminei eu volto para o enunciado eu me lembro que ele que é o x vezes y assim x vezes y é 45 tranquilo professor o senhor pode sair da frente por favor ah dá licença eu dou licença sim eu dou licença olha que beleza olha que maravilha eu particularmente amo esse método de resolução tá bom ah olha eu tava do lado e saí do outro vocês viram gente beleza o que vocês acharam gostaram mais desse ou do outro e eu vou voltar nesse aqui ainda pra mostrar um outro detalhe porque eu sei que tem aluno que vai falar assim nossa eu nunca fiz por subtração não me ensinaram assim eu vou te explicar o outro modo deixa eu ver deixa eu ver como é que tá aqui 26 espectadores estamos quase batendo 30 galera gente vamos ver João Pedro melhor aula valeu Joãozinho você mora no meu coração bro Johnny Clayton estudar lógica ajuda na interpretação claro lógica é muito importante ah quem mais quem mais Marcos Romano muito obrigado Adriel oh Gustavo faz uma playlist ensinando inglês também take easy brother take easy and just not my sei lá meu ponto forte sei lá que mais que mais Felipe o método da adição é muito mais prático eu só uso ele Filipão também cara tamo junto Tiaguinho na área Adriel Adriel Tiaguinho preferiu esse Guilherme didática maravilhosa valeu Gui Denilson mas pode fazer assim em todos os sistemas lineares Denilson tem uns que são mais malvados tá são mais malvados dá pra fazer em sisteminha dois por dois dá pra fazer mas tem uns que atrapalham um pouquinho mais daqui a pouco eu mostro um exemplo rapidinho deixa eu só finalizar essa aula ó quero mostrar mais um negocinho ó quem nunca tinha visto subtrair o seu professor deve fazer assim vamos multiplicar todo de cima por menos um e aí ficaria assim ó menos um vezes x menos x menos um vezes y menos y menos um vezes 14 menos 14 o de baixo eu só vou copiar e aí a gente usa o método da adição você soma 2x menos x dá 1x y menos y cancelou 19 mais menos 14 5 chegou no mesmo 5 voltaria lá na primeira professor x mais y dá 14 só que você sabe que o x é 9 opa x é 9 uma pitomba x é 5 professor e aí nós vamos achar o y que é 9 vocês viram gente olha porque eu gosto de falar quando eu acho que eu terminei e volto o denunciado se você deixasse essa resposta aqui numa prova dissertativa você não receberia a pontuação completa que não foi o que ele perguntou ele perguntou o valor de x y então se você não der o valor de x vezes y não está certo então x vezes y vai 45 maravilha tem mais um modo tem eu vou sair daqui pronto tira um print comigo olha aí tirou o print aí sim agora eu vou fazer o último método da comparação adriel karma esse método é show my strong point thank you paulo silva thank you my friend johnny clayton elementar dear watson olha só sherlock holmes na área falando com watson guilherme poderia multiplicar a equação 1 por 2 e a equação 2 por 1 a equação 1 por 2 e a equação 2 por 1 e depois subtrair e parará cadê 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 faço assim pode ser aí depois subtrai não tem problema nenhum tá é que eu tinha simplificado aqui foi o que eu comentei quem não tivesse visto a simplificação poderia ter multiplicado tanto por 2 quanto por 4 por 2 é melhor porque você faz uma conta mais simples aqui show galera e o último agora o último agora acho que o johnny clayton falou exatamente johnny é o que eu vou fazer o último método é chamado método da comparação como que eu faço professor vamos lá deixa eu apagar aqui espero que você já tenha se inscrito no canal espero que você já tenha deixado o seu like tá e compartilhado vamos lá my friends que aí eu vou voltar a gravar na plataforma e ó se você nessa reta final tá querendo comprar um pacote de listas resolvidas tá de exercícios com todas as resoluções em vídeos tipo eu tô fazendo nessa aula aqui você vai mandar um e-mail pra mim tá o e-mail tá aqui ó contato arroba tá lembrando ponto com ponto br certo e você vai falar assim comigo eu estava na live do dia que dia é hoje gente eu sei o calendário aqui acho que hoje é dia 17 ou 18 participei da live do domingão aí você põe a data quem assistiu essa live hoje e me mandar esse e-mail hoje eu vou dar um descontaço pra quem quiser comprar a assinatura da plataforma já tem 33 listas mas vão ter 40 listas cada lista tem 10 exercícios de matemática resolvidos por mim então quer dizer você vai estar comprando uns 400 exercícios resolvidos você faz a lista não conseguiu a live a resolução manda um e-mail pra mim fala assistir a live do domingo qual é a proposta pro Oferson então vamos pra encerrar 33 espectadores a idade de Cristo galera que legal não tinha visto passamos de 33 valeu quem chegou agora quem chegou agora já senta o like vamos ver o último modo de resolução do sistema e o Johnny Clayton já matou a pau aqui o Johnny Clayton já matou a pau o último modo é o seguinte olha só consiste em isolar a mesma incógnita nas duas equações então olha que bacana a primeira equação tá bem simples de isolar o Y Y Y é 14 menos X legal a segunda a segunda eu posso dividir todo mundo por 2 igual a gente tinha feito vai ficar 4X por 2 2X 2Y por 2 1Y e 38 por 2 19 só que eu ainda não isolei a mesma incógnita então embaixo eu vou ter que isolar o Y gente eu vou aproveitar olha lá tá bonitinho aqui vamos aproveitar esse momento deixar o Y sozinho também 19 bonitinho menos 2X e agora vai acontecer uma coisa que a gente fala muito na matemática é a hora de igualar por que você vai igualar professor porque esse Y é igual a esse Y só que esse Y é igual a tudo isso e esse é igual a tudo isso então óbvio que esse 14 menos X tem que ser igual a esse se esse é igual a esse e eles são todos iguais entre si eu vou igualar igualando eu tenho 14 menos X igual a 19 menos 2X oh yeah baby estão comigo menos 2X vem somando mais 2X menos X e o mais 14 vem subtraindo menos 14 ou seja 2X menos X dá X 19 menos 14 dá 5 e adivinha quando você encontra uma uma incógnita você volta em uma das iniciais eu vou voltar nessa daqui como o Y é 14 menos X o X vale 5 14 menos 5 num domingão costuma dar 9 se fosse só a resolução de um sistema para o ordenado 5 x 9 5 x 9 lembrando primeiro o X depois o Y como ele me pediu o produto 5 x 9 nesse domingão dá 45 eu vou sumir da frente da lousa para você dar um print aí caso você queira tá joia olha que beleza olha que bonito tô voltando gente espero que vocês tenham gostado dessa live tá quem gostou manda um joia aí fala joia 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 deixa eu ver quem curtiu esses 3 modos diferentes de resolver um sistema Enem adora exercícios de probleminhas envolvendo equação do primeiro grau pode aparecer esses temas assim para você resolver você monta o probleminha e resolve Unesp Fulvest Unicamp qualquer vestibular tá vamos ver joia 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 aí sim galera professor repete o e-mail o e-mail contato arroba tá lembrando .com .br coube ali mais ou menos né deixa eu colocar aqui para vocês peraí deixa eu colocar aqui no nos comentários ó nos comentários eu vou colocar fica mais fácil contato arroba tá aí e quem quiser conhecer a plataforma coloquei também o site da plataforma tá bom galera deixa eu ler joia 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 meu guerreiro aí sim molecada joia 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 muito bom domingão do professor Rafão aí sim gostei Felipe professor olha os comentários da sua live eu deixei uma duvidazinha lá por favor Filipão manda no no meu e-mail manda nesse e-mail contato arroba aí fica mais fácil do que eu ir lá procurar lá manda pra mim por favor Gustavo professor resolva a IMO o Natan Mariano tá falando pra resolver a IMO Natan eu vou passar essa bucha pro meu amigo Xande do Super Exatas quem presta ITA IME quem presta olimpíadas mais nervosas tipo a IMO vai lá e confere no canal do meu amigo Xande do Super Exatas lá lá tem um conteúdo pesado pra isso aqui no meu canal eu trabalho mais com conteúdo do ensino médio aí no nível aí de vestibular tudo bem fechou maravilha gente legal demais galera valeu professor como melhorar raciocínio lógico Johnny Clayton fazendo exercício fazendo exercício uma dica tem muito exercício de raciocínio lógico pra concurso público compra um dia um livrinho aí pra concurso público baixa material da internet que tem bastante também se procurar no Google e você vai exercitando mais esse raciocínio lógico tá gente valeu demais fiquei muito feliz com essa live fiquei feliz que vocês gostaram tá bom é tô até tossindo aqui valeu demais tá bom vai todo mundo no like aí o Paulão tá falando legal e gente vou pedir uma ajuda de vocês o canal tá com 122 mil inscritos é eu queria chegar nos 140 150 no final do ano preciso da ajuda de vocês quanto mais compartilhamento de vocês aí joguem grupo de whatsapp gente é o canal do professor Rafa Jesus manda o link lá pra eles me ajuda aí você ajudando no compartilhamento do meu canal você leva o meu conteúdo que são mais de 700 vídeos pra muitas pessoas então você me ajuda a ajudar muita gente e também ajudando o canal crescer eu vou poder cada vez mais trabalhar mais pro canal aqui liberando conteúdo assim pra vocês tá bom vou descansar que agora eu vou tomar uma aguinha e gravar pra plataforma gente foi um prazer estar com vocês obrigado pelo like obrigado pela inscrição obrigado por ter ativado o sininho e o professor Rafa Jesus termina essa live abençoando todos vocês aí pra que vocês tenham um ótimo Enem ótimos vestibulares ótima reta final de ano e eu tô aqui liberando conteúdo pra vocês aos poucos pra vocês se prepararem quem não conferiu a Wiki nem ainda minha aula de análise combinatória e probabilidade tá muito legal e hoje no canal do Xande super exatas tem mais uma aula pra vocês beijo galera valeu demais e agora eu encerro valeu professor amém adorei valeu galera obrigado demais valeu professor bom ver você novamente valeu Johnny fiquei muito feliz de você aqui na área beijo galera fica com Deus que Deus abençoe vocês tenha um ótimo domingão do Xande do Xande do Xande do Xande